capítulo 1 versículo 6 da segunda epístola de paulo a timóteo se vocês encontraram digam graças a deus por esse motivo te lembro que despertes o dom de deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos por esse motivo te lembro que despertes se você puder ser bem alto em voz uníssima em alto e bom som todos juntos no 3 você diga desperte o dom de deus pode ser assim ok 1 2 3 agora você vai dizer para alguém depois você se assente olhe para alguém já que o congresso é desperta tá bonito aqui ó eu queria falar sobre o despertamento aqui hoje ok então você escolha pelo menos uma ou duas pessoas como preferir e antes de se assentar diga bem alto profeticamente para ele desperte o dom de deus que eu tenho uma mensagem de deus para os nossos corações aqui esta noite eu estou convencido de que deus quer falar aqui ok mas antes de entrar no texto eu só quero lembrar vocês de um detalhe que é importante que se lembre dele muitos não gostam de ouvir e poucos tem tido coragem de falar mas eu vou falar aqui não espere o culto do pregador você pode sair daqui seco como chegou ok porque desde o início da minha caminhada espiritual eu tenho percebido em alguns eventos que eu tenho ido pregar que os crentes vêm para o culto e não é o caso de Betim porque aqui eu já conheço a igreja mas pode ser que tem um desavisado aqui no meio né a gente vai para o culto e chega e a gente vê ali no olhar das pessoas que nos encaram aquela esperança de que a gente vai dar alguma coisa para mudar a vida deles como se a gente desse culto para o outro e eu nessa árdua responsabilidade eu ficava me subjugando me condenando a penitência que eu mesmo provocava para minha vida é de que eu era responsável de fazer isso acontecer mas a partir do momento que eu fui amadurecendo enquanto pregava eu percebi que culto não é o pregador que dá para a igreja teve de eu chegar arrebentado na igreja e não ter uma mensagem mas o povo está com tanta vontade de receber que a gente falava meia coisa e o povo já recebia uma coisa e meia então eu queria lembrar vocês aqui hoje antes de iniciar a mensagem que culto não é o pregador que dá para a igreja se fosse assim o culto seria antropocêntrico que girava em torno de vocês culto é a igreja junto do pregador que dão para Deus isso é culto cristocêntrico e para isso acontecer você precisa ser no mínimo sensível é o fim do ano de 2021 se não o mais trágico no mínimo um dos anos mais trágico da história de cada um de vocês e vocês tem a oportunidade de fazer com que esse evento seja um divisor de águas para que esse ano não termine como começou e que esse evento possa ser isso mesmo para você um divisor de águas para que você saia daqui muitas vezes melhor do que entrou então atente-se para a palavra por favor porque eu tenho uma dificuldade de pregar enquanto as pessoas estão desapercebidos se você emprestar sua atenção eu prometo ser breve eu sei que não posso ser prolixo pela exiguidade do tempo contudo eu tenho uma mensagem então atente-se para cá por favor o apóstolo Paulo quando escreve a primeira epístola a Timóteo ele se utiliza do verbo desprezar para chamar a atenção desse jovem obreiro acerca do dom de Deus que nada mais é do que um presente vocês leram comigo esses dois textos está claramente evidente no texto que o apóstolo Paulo fala do dom duas vezes tanto na primeira epístola quanto na segunda em todos os dois textos que lemos em ambos está registrado a palavra dom contudo se difere a expressão despertamento pelo verbo desprezar na primeira epístola e o verbo despertar na segunda epístola existe uma razão pela qual Paulo muda o verbo para chamar a atenção de Timóteo na primeira epístola Paulo fala da profecia que lhe fora conferida fala dos presbíteros ou do ministério dos presbíteros que colocaram a mão sobre a cabeça de Timóteo impondo sobre ele por autoridade com imposição de mãos o dom que ele havia recebido na segunda epístola Paulo não se lembra nem da profecia nem do presbitério lembra apenas de si mesmo e do que Deus havia falado por meio dele para com Timóteo existe um afeto tão peculiar entre Paulo e Timóteo isso porque Paulo o considerava verdadeiramente como um filho entre as dez epístolas universais e três pastorais duas são direcionadas a Timóteo e o teor da epístola mostra claro e evidentemente o amor que Paulo tinha para com esse jovem obreiro quando Paulo chama a atenção de Timóteo na segunda epístola e muda o verbo desprezar para o verbo despertar ele o faz em primeira ocasião isto é dentro da guisa introdutória do corpo sermonário do assunto proposto que ele vem tecendo comentários desde a primeira epístola quando eu olho para esse texto eu entendo que Paulo está disposto a chacoalhar Timóteo quando ele escreve no capítulo 1 da segunda epístola isso porque quando ele escreve a primeira carta ele deixa para os pontos finais ele já deixa para o resumo conclusivo da carta ele está partindo para os finalmentes do capítulo 4 já entrando no capítulo 5 quando ele fala do dom e fala do desprezo já quando ele escreve a segunda carta em caráter de urgência parece que mais breve do que nunca ele se vê na obrigação de registrar ainda no princípio introdutório do assunto que Timóteo precisa se despertar agora entre tantas coisas que eu poderia destacar nestas duas epístolas eu pretendo falar apenas na segunda e na primeira falarei apenas em guisa introdutória para que você entenda que Deus ainda é o Deus que nos tira do sono e mais do que isso o sono é uma realidade espiritual que não pega somente as pessoas que estão em um convívio dentro da igreja sem fundamento o sono também pega quem tem ministério quem serve no altar quem tem vida com Deus e é um perigo muito grande dormir logo daqui a pouco Timóteo é alguém que está inserido no ministério apostólico de Paulo ele faz parte do colégio apostólico ele está aprendendo em teoria e em prática o que é o reino de Deus mas mesmo assim ele começa a cochilar do contrário, Paulo não teria dito para ele despertar porque é que Timóteo cochila responderei daqui a pouco e você há de convir comigo que verdadeiramente existem alguns remédios espirituais que nos conduzem ao sono e esses remédios não fazem bem a nossa saúde espiritual são drogas que mexem nas nossas emoções e nos levam a fracasso existencial e por fim a morte espiritual Timóteo está começando a trilhar um caminho perigoso porque ele está vivendo em meio a uma sociedade que está sendo contaminada pelo sincretismo religioso e Paulo observando isso não pode deixar para amanhã o que precisa ser dito hoje por isso ele já inicia a carta falando do dom e do despertamento o sincretismo religioso que arrodeava a vida de Timóteo estava fazendo com que ele desistisse de alguns conceitos de alguns princípios que tão logo levariam a um fracasso e para que Paulo não veja o teu tão amado filho no fundo do poço ele chama a atenção do jovem e essa chamada de atenção surgiu surtiu bastante efeito o que eu entendo aqui em primeira ocasião é que a mensagem de Paulo é exortativa com doses de amor mas não deixa de ser exortativa portanto reitero aqui que a minha mensagem esta noite seguirá a linha do apóstolo Paulo que é uma chamada de atenção aos jovens mas não porque eu vos odeio e sim porque eu vos amo enquanto orava hoje à tarde no hotel e buscava a Deus uma palavra para ministrar a vocês e mesmo muito embora eu até pensei que pregaria no Salmo 91 algumas verdades ali contidas o Espírito de Deus me arremeteu a esse texto e quando o Espírito Santo sinalizou ao meu coração esse texto eu percebi que algumas verdades que são duras precisam ser ditas aqui esta noite para produzir saúde espiritual para a sua alma então por favor não julgue o pregador analise a mensagem a partir de agora porque eu tenho uma mensagem de Deus para alguém aqui esta noite Timóteo é alguém que é introduzido no ministério apostólico ainda muito moço a Bíblia diz em Atos 16 que Paulo já não mais desejoso em voltar em continuar avançando pregando em lugares distintos ele deseja voltar visitando as igrejas por onde já tinha pregado o Espírito Santo faz com que ele tenha um sonho nesse sonho ele é convidado a atravessar a Macedônia por ocasião ele tem um conflito uma divergência ministerial com Barnabé e os dois se separam e quando ele caminha em direção à fronteira continental com a Europa ele se depara com esse jovem que tem mãe e avó judia mas o pai é grego e quando ele vê o dinamismo do rapaz assim que Paulo vê Timóteo pela primeira vez o texto diz que ele viu no moço um bom testemunho é eu olhar para o Linco e desenhar o projétil daquele tempo aqui hoje um jovem dinâmico de bom testemunho que não foi chamado para ser mais um em meio a tantos mas para ser um diferente no meio dos iguais quando Paulo olha a ele Paulo o convida e o oferece paternidade porque mesmo muito embora tanto sua mãe quanto sua avó fossem judia seu pai não sendo ele oferece paternidade ou seja tu és o meu filho a partir de hoje eu te gerarei nas minhas entranhas espirituais eu vou fazer de você um obreiro aprovado Timóteo Timóteo começa a caminhar com Paulo e ele vai aprendendo na teoria e na prática quais são os princípios do reino de Deus dada a altura desse aprendizagem que nada mais é do que uma faculdade teológica e diga-se de passagem com um dos melhores mentores de repente ele começa a receber algumas missões um pouco mais importantes Paulo começa a designar Timóteo como o responsável condutor de suas cartas ele não é mais agora um aprendiz que está estudando aos pés do apóstolo Paulo ele é um mensageiro que está conduzindo as mensagens que Deus tem dado a Paulo para que seja entregue às suas igrejas ele quem leva as cartas a Coríntio também até Salônica e quando o menino vai crescendo e se desenvolvendo Paulo percebe que esse moço está muito novo mas está mais do que na hora de começar a pastorear Paulo imposta na primeira igreja mas Paulo está preso o tempo passa Paulo está com saudade e Paulo é um preso que tem convívio do lado de fora não é igual os presídios brasileiros hoje em dia que todo preso tem um telefone para conversar aqui fora mas as notícias chegavam para Paulo lá dentro e Paulo sabendo do perigo que Timóteo estava correndo ele pega uma pena um pote de tinta um pedaço de papiro registra a primeira carta e ele deixa para falar do Dom lá no final como se estivesse dizendo não é tão importante falar disso agora mas eu quero que você se atente a isso cuidado essa expressão da primeira carta é uma atenção ao cuidado para que Timóteo não dê mais um passo em direção ao fracasso só que quando Paulo escreve a segunda ele está percebendo que Timóteo já está com o pé dentro do abismo e ele precisa removê-lo porque quando Paulo usa a primeira carta para sugerir o que está acontecendo com Timóteo ele diz não desprezes o dom de Deus que há em ti o dom é Ramalel ou seja o presente que Deus deu é um presente muito poderoso dom não é uma coisa que a gente escolhe não é eu dizer para o Lingo Lingo eu quero um sapato de croma alemão número 43 de cor preta aí você vai lá e vai me dar o presente conforme a minha sugestão isso aí é uma exigência humana Timóteo não disse eu quero assim 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 Deus disse eu vou te dar assim assim e assim é um presente não exigível porque a graça de Deus não é dada por exigência humana é dada voluntariamente gratuitamente e Timóteo está recebendo um presente divino e Paulo está vendo que ele não está valorizando como deveria porque a expressão desprezar traz algumas conotações que vale a pena dizê-las aqui esta noite que seria não valorizar descredibilizar não dar o valor merecido é como se Timóteo tivesse um grande presente que Deus o deu mas ele não está dando tanta atenção para isso alguma coisa está acontecendo na vida dele que ele começa talvez a perder o interesse de valorizar o presente que possui enquanto ele vai desvalorizando lentamente ele não percebe que se vê distante do propósito porque ninguém abre mão dos planos de Deus da noite para o dia ninguém dorme crente acorda desviado então Paulo está vendo que isso é um perigo Paulo está dizendo atente-se mais a isso não despreze desvalorize e eu venho com uma mensagem séria mesmo aqui esta noite porque eu vejo que a minha juventude nesse tempo está desvalorizando o privilégio que tem jogando fora a graça recebida o favor alcançado quantas pessoas gostariam de estar assentadas aqui onde você está bem uniformizado cheiroso bonito como você está aqui esta noite mas por razão maior por ter sido preso no laço do passarinheiro por ter sido abocanhado pelas astutas ciladas do inimigo pelo crime ter laçado dominado e contido a sua vida ele não está aqui e você está mas diferente dele que está lá gostaria de estar aqui está lá e gostaria muito de estar aqui você está aqui tem gente aqui que fica com a cabeça lá não valorizando o privilégio que tem e sabe porque é que está acontecendo você que gosta da bíblia existem três personagens nesse contexto que eu quero destacá-los aqui esta noite o primeiro é emineu o segundo é fileto o terceiro é Alexandre Latueiro esses três homens esse trio essa cúpula essa máfia do sincretismo religioso estava contaminando a mente de Timóteo e Paulo está vendo que enquanto Timóteo prega salvação Alexandre Latueiro e Mineu e Fileto estão pregando facilitação Timóteo está do lado de cá cuidando da igreja pregando arrebatamento e coisas eternas Alexandre Latueiro e Mineu e Fileto estão pregando sobre coisas momentâneas e passageiras riqueza e prosperidade eu vou contextualizar de forma contemporânea a igreja brasileira está sendo alvejada de novo pastor Ribeiro pelo sincretismo religioso e o grande problema é que tem muita gente que não está observando isso a teoria dos coaches estão entrando para dentro das igrejas a teologia da prosperidade está dominando a mente dos jovens da atualidade eles estão ouvindo mais os coaches do youtube do que os pastores no culto de ensino e Deus está falando aqui esta noite e o grande problema é que quem cai nesse conto está dando passos largos em direção ao abismo porque eu até reconheço que não seria fácil para Timóteo mesmo não enquanto ele está do lado de cá irmã Eliane contando em que está fazendo a coisa certa do jeito certo com os métodos certos tem alguém fazendo tudo errado e está dando tudo certo e ele fazendo o certo e está dando tudo errado a pergunta que não quer calar é essa porque é que muitos jovens não querem se envolver com o nosso movimento pentecostal porque a gente aqui está fazendo tudo que é certo e tem muita gente imputando como que está dando errado porque para eles o que é certo é o que dá certo sendo que na verdade nunca foi certo quer ver só vou dar um exemplo para você a igreja de Mineu e Fileto nesse contexto que é liderada por Alexandre Latueiro é uma igreja que tem baile gospel funk gospel balada gospel futebol gospel tem todo tipo de coisa gospel outro dia eu vi uma reportagem inventaram agora o pastor Ribeiro a bíblia da maconha e tem jovem comprando a bíblia da maconha de Alexandre Latueiro é por isso que Paulo disse assim Timóteo Alexandre Latueiro não ouça porque esse eu já entreguei nas mãos de Satanás sabe o que que Paulo está dizendo? nem na mão de Deus eu coloquei esse coisa ruim não porque isso aí não tem jeito não isso aí eu entreguei foi para o diabo então se ajeita se apruma e conserta Timóteo agora olha para cá vê um jovem comprar a bíblia da maconha chegou para mim uma notificação parece que as pessoas fazem isso comigo eu não sou muito midiático eu não sou mas de vez em quando eu estou lá ouvindo alguém que gosta de falar comigo aí outro dia eu estou lá alguém manda um videozinho para mim boteco gospel em Belo Horizonte foi essa praga chegou em Minas Gerais aí colocaram um monte de gente dançando lá dançando coisa triste que eu vi aquele negócio dançando e o que que tem aí e o repórter dizendo aqui o que vocês bebem aqui a gente bebe cerveja sem álcool mas o que aqui também tem cigarro sem nicotina outro dia chegou ao meu conhecimento que a empresa de preservativo está para lançar a qualquer momento o preservativo gospel namoro crente não pode ter gravidez olha pra cá me encara aqui por favor me encara aqui por favor não vai ter gravidez mesmo é porque você vai aguentar o fogo porque não é de Deus é estranho e vai esperar o tempo de Deus acontecer é por isso que não vai ter essa é a igreja de Paulo a igreja que aguenta o fogo estranho e só acende o fogo do espírito Timóteo cuidado com isso senão você cai nesse conto olha pra quem está do teu lado diga pra ele assim tem um conto aí te convidando a entrar nele diga pra ele permanece na verdade humm eu estou sentindo a graça de Deus aqui pra pregar pastor o que a gente faz a gente não pode cometer o erro de Exaú Exaú tinha a ordem da primogenitura na mão mas na sede do prazer momentâneo ele entrega na mão de Jacó por um prasto de lentilha ele está dizendo o que me importa é o prazer do agora e não a promessa da eternidade levante uma das suas mãos por favor eu quero dizer que você não será um Isaú que vai jogar a promessa de Deus fora pro momento de prazer porque você não vai desprezar o que Deus está te dando porque o que Deus está te dando é mais valoroso do que a bandeja do que o mundo está te oferecendo e Deus está falando na minha boca aqui hoje prepara o teu coração porque as coisas vão apertar mas quanto mais apertar mais eu vou mostrar quem é fiel no meio dos infiéis Timóteo cuidado com esse conto aí meu filho sai dessa foge disso você não pode entrar nisso aí Timóteo começa a caminhar no meio desse contexto problemático eu estou pregando e tem uma coisa eu estou sentindo de pregar e no meio desse envolto de embaraço existe um direcionamento não despreze Timóteo e sabe o que Paulo usa para falar com Timóteo para ele não desprezar Paulo usa teores espirituais ele mostra quem é o presbitério e qual foi a profecia e ele explicitamente evidencia o dom olha aqui o que Paulo faz é interessante isso aqui Paulo tira o jovem Timóteo da mentalidade humana e o conduz a uma mentalidade espiritual porque enquanto só está dando Alexandre Latueiro e Mineu e Fileto em todos os hot doors só dá eles nas redes sociais outro dia você acredita que eu tive a bucha de escutar quem é esse pastor aí ele nem sabe quem é ele na rede social então quer dizer que para ser homem de Deus tem que ter muito seguidor na rede social ou eu fico o dia inteiro na rede social ou oro e leio a Bíblia para me empregar para você meu irmão não tem jeito de fazer as duas coisas ao mesmo tempo quem passa o dia inteiro na rede social é porque outra coisa não está fazendo mas só está dando em Mineu e Fileto e Alexandre Latueiro em todas as páginas de notícia só dá eles só tem eles o Ibope é deles aí Paulo diz assim ops Timote tira a cabeça daí e olha para o presbitério da igreja lá tem um pastor Zé Gide não é um grande pregador não mas tem caráter ilibado e quem colocou a mão na tua cabeça quando tu estava lá no mundo drogado não foi o pregador famoso foi o presbítero da igreja Timote vocês estão entendendo a mensagem vocês estão entendendo a mensagem e tem outra coisa Timoteo troca esse materialismo pela espiritualidade porque quem te levou onde está não foi a intelectualidade humana foi a profecia divina por favor me encara aqui sai do Youtube para de comer essa comida estragada de que você vai ser rico depois de amanhã se você fizer alguma coisa hoje você precisa acreditar é na Bíblia e a gente só está aqui porque tem alguém que pôs a mão na nossa cabeça e o Deus que faz nos deu direcionamento para aqui chegarmos ninguém chegou aqui sozinho a gente precisa valorizar os nossos princípios pronto vou partir para a segunda carta tem óleo também viu quando Paulo usa a segunda carta ele diz Timoteo despreza mais não desperta desprezar é deixar de dar atenção devida é desvalorizar descredibilizar eu estou com muita vontade de entrar na segunda carta mas eu preciso parar aqui porque sabe quando o Espírito Santo está te direcionando você podia me ajudar a pregar olha para quem está te olhando diga para ele assim você tem ideia do valor que você tem não diga para ele assim você tem noção do tamanho do presente que Deus te deu ô ô ô ô se o jovem que estamos aqui ô eu estou sentindo um negócio gostoso de Deus aqui pastor Isai se todo mundo te encerrar fumar ele tem que ver ele tem que me 부탁 e ele tem que wra rational vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui vocês vão ver o que Deus vai fazer aí ele diz assim Despertes O dom de Deus que existe em ti Pela imposição das minhas mãos Ele muda o verbo desprezar para o verbo despertar Não é o desperta gente? Vocês querem ou não querem despertar aqui hoje? Eu quero começar a aplicação da segunda epístola da seguinte maneira Antes de Paulo utilizar-se do verbo despertar Ele se utiliza do verbo lembrar Na primeira pessoa do singular Por essa razão, te lembrou Aleluia E tem uma coisa, o verbo não foi conjugado nem no futuro nem no passado Foi no presente Paulo está dizendo assim, eu não te lembrei nem te lembrarei Eu te lembro hoje O que é isso pastor? Isso aqui é raízes Eu vou simplificar o entendimento de vocês É como se Paulo estivesse dizendo assim Timóteo, faz uma introspecção agora Olhe para dentro de você e ao mesmo tempo Põe o retrovisor da tua existência diante dos teus olhos E nessa retrospectiva existencial Olha onde é que você estava Paulo toca no sentimento de Timóteo É a tua mãe e a tua avó, meu filho São crentes Você não chegou aqui à tona Alguém orou por você Para você chegar aqui E tem outra coisa Lembra da tua origem Patente familiar Quando Paulo diz para Timóteo lembrar A expressão lembrar Nos remete imediatamente ao nosso passado Porque o passado só existe Na nossa memória fotográfica Ninguém muda o que passou Mas pela recordação do que vivemos Temos direção para o que ainda viveremos Estão pegando ou estou sozinho aqui? Quando ele diz lembro Ele está dizendo assim Dá uma olhadinha para trás Eu convido vocês a dar uma olhadinha Para alguns anos atrás Vamos lá, vamos comigo Com seus olhos fechados, por favor Dá uma olhadinha onde é que você estava Como é que alguém orou por você De onde é que você saiu Como é que Deus te levantou Como é que você era cheio do Espírito Santo Como é que o fogo para você Não era uma coisa que acontecia aleatoriamente Era uma coisa que acontecia constantemente Como é que você falava em línguas estranhas Todos os cultos Como é que seu desejo de evangelizar Era maior do que o de estudar Como é que seu desejo de ganhar almas Era maior do que o de ganhar dinheiro Dá uma olhadinha lá atrás, Timóteo Lembra? Aí ele começa a recordar Imagino eu Ele diz Eu imagino Timóteo dizendo assim Se eu estou aqui E olho para trás E vejo onde estava Não é nem Emineu Nem Fileto E nem Alexandre Latueiro Que vai me impedir de chegar Onde Deus disse que eu chegaria Eu não entendi não, pastor Vou ser mais claro Se para Deus Fazer o que já fez Não foi coisa difícil Para ele Imagino que está por vir ainda Te arrancar de onde ele arrancou E trazer até aqui Para ele foi fichinha Te levar daqui Até onde ele disse Que você chegaria É só uma questão de tempo Meu irmão Lembro-te Acorda Timóteo Acorda Timóteo Timóteo Não é mais os presbíteros Agora sou eu Com a imposição das minhas próprias mãos Paulo está correntando Timóteo Como Isaac Foi amarrado no altar O que é isso, pastor? Ele está dizendo assim Não tem outro cordeiro O sacrifício é você, meu filho Eu acreditei tudo em você Eu coloquei as minhas mãos na tua cabeça Eu apostei o futuro da igreja em você Meu filho, na fé, é você O mensageiro das igrejas é você O pastor da primeira igreja que eu imposei é você E se você der errado, eu dei errado Agora se você der certo, eu dei certo Porque eu apostei o futuro da igreja em você, Timóteo Está quente esse culto aqui? Eu não sei se os crentes aqui estão entendendo O que Deus está falando Jovem, você tem noção da responsabilidade que você carrega? Vamos lá, é culto de jovem Me ajuda a pregar Olhe para o teu vizinho e diga para ele assim Se der errado, a culpa é sua Oh, aleluia Diga para ele Você não pode nem pensar em cochilar Aleluia Aleluia Gente, imaginem vocês aqui Se Paulo confia nele, levar as cartas Se Paulo confia nele, a igreja de Éfes Que é a maior igreja de toda a metrópole Entre as sete províncias Se Paulo confia nele Toda essa pujança ministerial Se Paulo chama ele de filho Paulo está dizendo assim Eu vou até morrer, Timóteo E não vai demorar muito não Estou quase acabando a carreira Estou quase Estou terminando meus dias Só que tem uma coisa Você será o meu sucessor Paulo não foi embora Antes de direcionar a última carta da vida dele Para Timóteo É como se estivesse dizendo assim Daqui a pouquinho eu vou morrer Só que tem uma coisa O que eu fiz não morrerá Continuará através de você Eita, pastor Elias Olha como é que o meu corpo está todo arrepiado aqui Pastor Elias Não vai continuar somente através do pastor Elias Nem do pastor Nemias O que o pastor Zé Rodrigues fez, não Cadê o Gustavo? Cadê ele, gente? Cadê ele, meu Deus? Vai continuar também através de você Através do teu irmão A obra não para quando alguém deita Ela continua na vida de quem está de pé Tem alguém acordado aqui Eu estou sozinho nesta mensagem A obra vai continuar através de você, Lino A obra vai continuar através de você, Washington A obra vai continuar através de você, Lincoln Ô Lincoln, eu sou muito novo, meu filho Mas você ainda é mais novo do que eu Eu quero dormir no senhor convicto De que em Minas Gerais tem mais homem de Deus Pregando com autoridade O que a palavra é Tem alguém entendendo a mensagem aqui? Eu estou sozinho Tem uma glória de Deus Para quem é sucesso aqui A obra não para em quem deita A obra permanece em quem está de pé Eita, Jesus Me segura aqui para me empregar Daqui a pouco eu vou dar lugar Mas deixa eu pregar a Bíblia para você aqui Desperta, Timóteo A expressão despertar Traz duas conotações lógicas Se meu tempo é pouco, eu tenho que correr Primeira Despertar aqui fala do sono literal Despertar aqui é o mesmo que ligar um despertador Tem gente que se precisar ir trabalhar sem o despertador Não dá conta Porque o sono é mais forte, é mais pesado Então ele depende de um despertador Para acordá-lo na hora certa Quando Paulo diz Desperta aqui Nesse sentido do despertador Paulo está dizendo Você precisa acordar Você está vivendo um sono espiritual Você está vivendo um momento de deslumbre espiritual Só que o sono está querendo te pegar Te tomar E o problema nem é dormir, pastor Porque todas as dez vezes dormiram Tanto as loucas quanto as prudentes O problema é dormir Não estando preparado para o momento de se acordar Só que não é sobre esse acordar Que eu quero falar Porque quando Paulo remete Timóteo ao passado Ele está levando ele para as origens Para as raízes Só que quando Paulo Ele fala do verbo despertar Ele não está falando apenas das raízes e das origens Paulo está ligando a ideia Tanto no sentido de despertar do sono Acordar literalmente Como também no conceito cultural de sua época Porque quem conhece a história sabe Que o conceito judaico nesse contexto Ele traz a seguinte informação Despertar aqui é despertar o fogo Já morou na roça, sabe do que eu estou falando Vózinha morava na roça A gente ia lá no fogão de lenha Davam as duas batidas em nutrição A cinza caía A brasa acendia Porque fogo depende do triângulo do fogo Fogo só existe por causa do triângulo Oxigênio, combustível e calor Quando o combustível é tampado por cinza O oxigênio não chega no calor O fogo não existe Então o que apaga o fogo na madeira É justamente a cinza que cobre a brasa Só que lá na roça Quem foi criado lá sabe do que eu estou falando Quando amanhece lá para as quatro, quatro e meia da manhã Quem é de roça sabe que o fogo nunca apaga no fogão de lenha Quando é de noite coloca um cavaco maior Um pedacinho Eu sou bem mineirês mesmo Fica comigo aqui Um pedacinho de pau maior lá E aí deixa ele queimar na noite inteira Que aí ele não apaga o fogo Aí de manhã você sabe o que você faz? Vai lá e só dá uma balançada na cinza A brasa está lá Coloca mais um pedacinho Dá uma soprada e O nome disso é despertar o fogo Paulo está dizendo assim Desperta o fogo Que está quase apagando no teu coração Meu filho Agora eu vou parar aqui Eu nem vou continuar pregando o texto Eu vou parar aqui Eu vou fazer só uma pergunta Se eu tiver errado eu vou embora Triste, envergonhado, cabisbaixo O que eu estou pregando aqui para vocês É coisa da minha mente ou uma realidade contemporânea Vocês vão te convir comigo Sim ou não Que os jovens desse tempo Já não tem mais o calor espiritual que possuíam As raízes que vocês colocaram nas camisas É coisa linda de se ver Mas se não sair da camisa e entrar no coração Não valeu a pena um evento Eu não vim aqui essa noite pregar Para quem vai sair daqui desprezando Dormindo e conchilando Eu venho aqui essa noite pregar Para quem vai sair bem acordado E aquecido Como labareda de fogo Passando e acendendo Quem está se apagando perto dele Paulo não disse para Timóteo Acende Timóteo Não Paulo disse para Timóteo Só não deixa apagar Timóteo Quem acende é Deus Quem mantém o fogo aceso É quem foi aceso pelo Deus Que acende Aleluia Aleluia Eu estou sentindo esse calor que acende aqui Aleluia Eu venho dizer para alguém aqui essa noite O diabo pensou que a pandemia ia apagar A juventude de Betim O diabo pensou que a pandemia ia apagar Pastor Elias O senhor perdeu o seu indigno pai Eu perdi meu avô Minha avó Meus dois pastores Dois tios Eu perdi Foi muita gente Mas o diabo não arrancou De dentro Da minha alma O fogo Eu estou aceso aqui Aleluia Aleluia Eu vou dizer aqui Se tem alguém que quer fogo O vento poderoso Do espírito Já começou a soprar aqui Lema Rama Leme de Camarraio Camutitéria Rabacobida Lema Hakatito Está descendo um negócio aqui gente Quem é do manto Entra comigo Labarakalachitito Rema Camasséria Pastor o que eu faço Como é que eu acendo Não é você que acende Só para vocês entenderem Que isso aqui não é manipulação humana Porque eu nunca vi igreja Como massa de manobra Nas minhas mãos Tem quase uma hora Que eu estou pregando Bíblia Nem mistério eu falei Para você dizer Que não é emocionalismo Mas se Deus Está entre nós Se a palavra dele É verdade Na minha boca O vento poderoso Do espírito Vai começar a soprar No coração De alguém aqui Essa noite Eu estou com vontade De pregar Mas o espírito Santo falou assim Para Quem vai pregar Eu E ele disse Eu vou assoprar O vento Poderoso Do meu Espírito Agora Agora Eu estou com vontade Vamos lá. Vamos lá. Aleluia. Só vai sair apagado daqui hoje quem não gosta desse fogo. Fica de pé comigo, por favor, para me encerrar. Não é para despertar. O que desperta a crente não é assoprinho gelado. O que desperta a crente é o vento poderoso do Espírito. Pastor, eu não sei nem quanto tempo tem que eu não falo em línguas estranhas. Eu não estou pregando aqui para quem está satisfeito. Não, meu filho. A mensagem não é para você que está nadando na glória, não. A mensagem é para você que está dizendo, é desse mistério aí que eu preciso. Eu preciso demais de Deus. Aleluia. É para quem está insatisfeito, pastor. Gente, é difícil às vezes que eu prego não aguentando nem falar de tanta glória que eu estou sentindo na minha alma. Sabe o que o Espírito de Deus comunicou no meu coração? Deus vai levantar muitos jovens do campo de Betim. Meu Senhor amado, tem gente aqui recebendo o peso da chamada. Está sentindo que é para ele a mensagem. E Deus está dizendo, é por isso que para você é mais difícil. É por isso que para você é mais apertado. Eu não te chamei para se contaminar com emineu e fileto. Eu te chamei para ser diferente. No meio dos iguais. Os que se igualaram, a mensagem não é para você. Mas para quem está andando na contramão, a mensagem tem alvo e vai te acertar aqui essa noite. Abra a boca para adorar porque tem glória descendo. Eita. 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 Eita, Deus. Eu vou fazer uma oração aqui agora. E se tem alguém que acredita no fogo de Deus, vai pegar. Aliás, eu vou orar depois. Porque fogo eu já estou vendo descer aqui. Tem línguas estranhas aí? Olha o que é novo 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 Pegou 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 Amém. 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 Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, pastores, Elias e Marcelo. Segura, por favor, segura, por favor. Eu tenho cinco minutos do horário que me foi dado. Eu sei que é quase impossível isso. Mas quem está dizendo, Deus, eu preciso do assoprar do teu Espírito. Para remover as cinzas que me impedem de queimar na tua presença. Paulo disse assim, pela imposição das minhas mãos. Então não é o que eu quero fazer, é o que a Bíblia diz que foi feito. Vem alguém aqui na frente, quem quer? A gente vai pôr a mão na sua cabeça para Deus te encher do Espírito Santo. Pastor, eu não sou batizado, eu quero. Aglomerar aqui na frente, agora é fichinho, depois de todo esse aglomeramento aqui dentro. Que aglomeração é essa? Pastores, muito respeitosamente a unção que está sobre a vida dos senhores. Vocês podem me ajudar? Eu não vou dar conta de orar para todo mundo, mas se vocês me ajudarem, nós vamos fazer. Pastor, dá uma olhadinha no meio do povo. Não é todo mundo não, mas tem alguém chorando, como se estivesse dizendo, Senhor, vazio daqui hoje, eu não posso sair. Pode até não ter gostado do pregador, mas pelo amor de Deus, não despreza a mensagem. Chega mais para frente, aperta por favor. Chega mais para frente. Enche-me, Deus. Glória, eu amo a Tua glória, eu amo a Tua glória. Eu amo a Tua glória, eu amo a Tua glória. Eu amo a Tua glória, eu amo a Tua glória. Segura. Me ajude aqui, pastores Por favor, eu peço gentilmente aos senhores Muito respeitosamente A unção que está sobre a vida de vocês Eu peço esse apoio aqui agora Pastor Zé Gide Se o senhor não precisa descer, mas se o senhor der alcance aqui em alguém Ora por ele aqui, pastor Deus tem ministério na vida desse moço Ora pra ele, pastor Zé Gide Vocês estão sentindo, né? Ele está aqui Ele está aqui Olha como ele acende a igreja, irmã Eliana Avivamento não é produto do homem A palavra precisa ser pregada pra Deus acender a igreja Só que se tem alguém aqui que crê nos mistérios de Deus Quem sabe, quem Eu acho que todo mundo aqui sabe que eu sou pregador da Bíblia, né? Mas quando Deus desce, a gente não aguenta A gente tem que deixar Ele operar E eu vou fazer uma oração aqui agora Pra que o Espírito Santo entre assoprando nesse ambiente E se tem alguém que crê que Deus é vivo Que Ele é real E que Ele está presente nessa casa Se prepare pra ser visitado Pelo vento poderoso do Espírito Senhor Deus Olha aí, Senhor, a tua igreja O homem não produz avivamento Mas a tua palavra foi pregada E a tua palavra nos disse Que Paulo chamou a atenção de Timóteo Pra Ele despertar Portanto, eu te peço O que desperta o fogo É o oxigênio Produzido pelo vento E nessa noite tem alguém aqui Querendo pegar fogo na tua presença Portanto, eu te peço, Senhor Nos próximos dois minutos Aonde houver alguém que quer Aonde houver alguém que acredita Aonde houver alguém que espera por isso Assopra o teu vento Assopra o teu poder E enche essa vida de glória A partir de agora, Senhor Esse culto Será dominado por ti Eu encerro a minha parte E te peço Comece a tua Uma chuva diferente Agora está se formando Olha o que é que vai acontecer aqui agora É temporal de bênção e poder Os céus estão abaixando aqui Um calor tão glorioso Invade toda a igreja Quinhentos graus de puro fogo Salto e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por este poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por este poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por este poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando-se lá Com a bênção na paz Vejo milhares de antes Virando e me se trovar Receba 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 Ali no meio o fogo sai Toda enfermidade não registra e sai Pelo santo nome de Jesus O diabo não vai te apagar Uma chuva Uma chuva diferente agora está Inundando essa igreja É temporal de bênção e poder, poder, poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo o que aflige você Quinhentos graus Quinhentos graus de puro fogo santo e poder Que já fez enfermidade desaparecer Que já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer Para todos os instrumentos e a música agora Por favor Deixa eu ouvir o barulho de Jesus renovando os crentes aqui Quem é batizado com o Espírito Santo Tem uma variedade de línguas estranhas passeando aqui dentro Glória 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 Tem glória É glória Glória Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Eu tô com vontade de enterrar, mas sabe quando o Espírito Santo te constrange e diz assim, eu ainda vou encher mais alguém aqui... Uuuuh! 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 A labareda de Deus tá acesa aqui E quem não tá ligado, Deus tá dizendo, ainda dá tempo de se aquecer! Ainda dá tempo de aquecer a tua alma aqui hoje! Aaaaaah! nós já vamos assentar agora mas antes de se assentar por favor eu só queria te pedir uma gentileza pastores é pra isso que vocês fizeram esse evento eu tenho certeza pra despertar senão não ia ser desperta antes de se assentar tá todo mundo muito próximo mesmo já era pra pensar agora em distanciamento vamos fazer o seguinte antes de se assentar você vai abraçar pelo menos três pessoas e vai dizer pra ele, você tá proibido de se apagar aleluia diga pra ele, Deus te trouxe aqui pra te reacender ô meu pastorzão ainda tem glória descendo aí nesse lu, olha aí olha aí, olha aí, olha aí os desistiram voltaram pra casa mais cento e vinte ali ficaram quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós vem como labareda de fogo vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós vem com teu fogo reacende a chama sombra teu vento vem nos inflama aqui estamos Senhor aqui estamos Senhor vem com teu fogo reacende a chama sombra teu vento vem nos inflama aqui estamos Senhor aqui estamos Senhor vem como labareda de fogo vem como labareda de fogo levante as duas mãos pra cima as duas, as duas, as duas e pousa sobre cada um de nós adora e vai vem como labareda de fogo vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós vem como labareda de fogo vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Escute É uma pena que o relógio nos impede de prosseguir Porque tem gente aqui que tá quente pra passar das dez Se assente dando glória ao nome de Jesus Se inscreva no canal